O nosso tema de hoje é os pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa. Pensamentos, sentimentos e atitude. Vamos saber o que é essa pessoa que você gosta, se ela pensa em você, se ela tem sentimentos e o que ela pretende fazer. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, adapte a sua situação, tá bom? Então, quero agradecer as pessoas que estão se inscrevendo, muita gente participando do canal, muita gente se inscrevendo e isso é muito gratificante, tá? Deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, muita gente assiste também e não está se inscrevendo, tá pessoal? À medida que você se inscreve, você ajuda o canal a crescer e quem ganha são todos vocês também, tá bom? Bom, é uma tiragem atemporal para várias energias, tá bom? Qualquer dia, qualquer época que você estiver vendo esse vídeo é porque o universo vai falar com você. Tudo bem? Quero lembrar vocês da nossa promoção das 5 perguntas que já é um sucesso. Você pode fazer 5 perguntas por um valor simbólico, o WhatsApp está no perfil do vídeo, a resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 19 horas. Esse é o canal Enigma do Oriente. Fazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais e esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá? Trabalho para trazer amor de volta, trabalho para abrir caminhos financeiros, qualquer tipo de trabalho em promoção. E temos também a palavra premiada. Durante o vídeo, eu vou falar algumas palavras, tá? Quem informar todas as palavras e me mandar mensagem pelo WhatsApp, a primeira pessoa, vai ganhar 5 respostas. Canal Enigma do Oriente sempre fazendo alguma coisa diferente para que vocês possam sim sempre sair beneficiados, tá bom? Então, vamos aí com a primeira opção, que é a do seu Zé, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitudes. Primeira opção do seu Zé é para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa ou está tendo, já morou junto ou ainda mora junto, tá? Primeira opção, seu Zé, segunda opção, seu Tranca Rua, da mesma forma para quem mora junto ou já morou junto, já foi casado ou casada, adapte a sua situação. Número 2 é seu Tranca Rua. Número 3 é a Pombogira Cigana para Novo Amor e número 4, Dona Maria Padilha para Novo Amor. Alguém que você está conhecendo, alguém que você já conhece. Deu para entender, gente? Então, vamos para a continuidade. Lembrando que todos os decks, todos os tarôs, são sempre batizados, são sempre preparados, tá? Antes das nossas tiragens. Tem todo um ritual, gente, não é só chegar e fazer, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Quem está gostando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Opa! Primeira palavra premiada hoje é Sol. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá com seus repelintros, pessoal. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa que você gosta, essa pessoa que você tem amor. Essa pessoa que você já foi casado ou casada ou mora junto. Já teve algum tipo de relacionamento sério? Salve, seu José Pelintra. Vamos ver os pensamentos aqui agora. Agora, os sentimentos. O que essa pessoa sente por você? Sentimentos. E agora a atitude. O que ela vai fazer? Vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Pensamentos, sentimentos e atitude dessa pessoa por você. Nos pensamentos dessa pessoa, essa pessoa que você já teve algum tipo de relacionamento com ela. O pensamento dessa pessoa é de ter um novo caminho com você. Essa pessoa, hoje, ela tem consciência do que ela sente, do que ela deseja. E isso faz com que ela queira um reinício com você, que ela se movimente para tomar atitude, para poder proporcionar isso. Por quê? Porque esse ser humano aqui, quando pensa em você, os pensamentos dessa pessoa são pensamentos de quem ama, de quem gosta, de quem está ligado ainda a você. Por mais que essa pessoa não queira demonstrar, essa pessoa ainda quer ter alegria ao seu lado. Essa pessoa ainda quer ter uma satisfação com você. Por quê? Porque a sua energia para essa pessoa ilumina a vida dela. A sua energia é uma energia de amor, de sinceridade. E isso faz com que essa pessoa fique ainda conectada ou conectada a você. E hoje eu falo, nos pensamentos dessa pessoa, ela pensa ainda em ter um movimento com você, ter alegrias, descobrir você ainda mais, descobrindo o que sente. Essa pessoa quer resgatar o que já teve com você para poder ter felicidade com você novamente. Os pensamentos dessa pessoa por você são pensamentos de relacionamento sério, são pensamentos de concretização familiar, ou seja, estabilidade. Essa pessoa, ela gostaria ainda de ter uma chance com você no amor. Esses são os pensamentos dela. Ela gostaria, ela ou ele, eu falo ela porque eu me refiro à pessoa. Essa pessoa ainda acredita que pode ter uma chance com você para ter um relacionamento de amor, de carinho, de noivado, de relacionamento, seja lá o que for que vocês tiveram. Essa pessoa ainda pensa em ter isso. Por isso, nos pensamentos desse ser humano, ele deseja muito, ele ou ela deseja muito ter uma reconciliação. Porque entende que a sua energia é uma energia que está muito viva dentro dela ou dele ainda, tá? E por querer ter essa satisfação com você, essa pessoa quer ter esse início novamente com você. Esse reinício. Porque te ama, porque sabe a sua essência, sabe o seu valor, tá? Essa pessoa, independente da situação de vocês, esse ser humano sabe a sua real essência. É o que o seu Zé manda trazer para você. Esses são os pensamentos dessa pessoa. Perfeito, Igor. O que ela sente? Bom, esse ser humano aqui sente por você ainda um amor, sente que pode ter possibilidade de equilibrar as coisas entre vocês. Essa pessoa sente que pode fazer as coisas diferentes. Essa pessoa está disposta a mudar para poder ter você novamente. Ela sente por você uma amizade, ela sente um amor, ela deseja hoje ter uma amizade colorida com você. E ela sente que o momento é isso. Ela sente que vocês são parceiros ideais. Ela sente que vocês podem sim resgatar o que vocês viveram. Por quê? Essa pessoa acredita ainda que você a ama ou ainda continua tendo um sentimento muito grande por ele ou por ela. E isso nutre a vontade dessa pessoa de permanecer com você. Essa pessoa sente em você amizade, sente por você que você é uma pessoa que dá atenção a ela ou a ele, sente um carinho, sente um amor, sente uma energia de outras vidas. Essa pessoa sente que vocês já vivenciaram essa história, uma história, aliás. E essa pessoa acredita muito que você vai ficar com mais flexibilidade para vocês terem esse relacionamento. Ou essa pessoa vai agir com flexibilidade para poder equilibrar o relacionamento de vocês. É um ser humano que hoje, o sentimento por você é um sentimento de harmonia, de amor, de desejo sexual. Essa pessoa também te deseja muito, tem paixão. Aqui é um mix de sentimentos, tá? Essa pessoa realmente gosta de você. Ah, Igor, mas essa pessoa não se comunica. Ah, Igor, essa pessoa não dá o sinal de vida. Sim, porque ela está buscando equilíbrio para poder agir. Eu estou falando do que ela pensa e do que ela sente, não o que ela vai fazer. O que ela vai fazer eu vou falar ainda. Mas aqui eu não posso negar que essa pessoa aqui te ama muito, tá? É uma pessoa que passa por algumas dificuldades, mas te ama muito, tem sentimentos por você. Não concorda com algumas coisas que você faz ou da maneira que você é. Porém, o sentimento dessa pessoa aqui é sentimento verdadeiro, tá? O sentimento é tão forte que essa pessoa, ela não consegue se desligar da sua energia. Até porque vocês têm alguma coisa de outras vidas. O que ela vai fazer, Igor, já que ela pensa dessa maneira, sente isso. O que ela vai fazer? Bom, essa pessoa vai se libertar de alguma situação. Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode estar morando em outro lugar. Ela vai se libertar dessa energia e vai buscar você. Vai se aventurar em ter mais uma oportunidade com você. Ah, ele ou ela está casado, não importa. Não importa, essa pessoa vai se libertar porque não aguenta mais a vida da forma que está. Pode ser libertação de qualquer tipo de situação. Ela vai se libertar porque ela não consegue ficar longe de você. Ela está passando por um momento de reflexão para saber o que é melhor para ela ou para ele. E vejo ela agindo com rapidez e você vai ter uma grande surpresa. Por quê? Essa pessoa hoje, ela vai agir com inteligência para poder ficar com você. Ela está convicto ou convicta que gosta de você e vai agir para ter esse prazer de ficar com você novamente. O período, ela entende que é um período favorável para tentar te conquistar novamente. E eu vejo essa pessoa colocando isso em plática e está com muita coragem para poder agir. E nos próximos dias, entendeu? Muita gente que está vendo esse vídeo aí vai ter algum tipo de surpresa sobre essa situação aí. Pode se preparar que você vai ser surpreendido ou surpreendida com esse ser humano. Se a pessoa hoje, gente, vibra uma energia muito forte de reconciliação aí. Esses são os pensamentos, sentimentos e atitude da pessoa do número um. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, tá? Que é muito importante para o canal. Coloque o seu nome aqui para a corrente de oração do Senhor José Pilintra. Coloque os seus pedidos, tá? Coloque as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. À medida que você coloca as suas afirmações, você está jogando uma energia maravilhosa para o universo. E o universo vai te devolver toda a vibração positiva que você está mandando. Porque o universo, ele é um espelho. O que você manda para ele, ele te devolve. Se você manda palavras positivas, você vai ter coisas positivas. Se mandou negativo, vai voltar negativo. Então, fique esperto, fique esperta e se positiva. Canal Enigma do Oriente, Igor Silva falando com todos vocês. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo, pessoal. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas, dezenove horas, tá? Via gravação de áudio, ligação de áudio ou gravação de vídeo. Siga a gente nas nossas redes sociais, tá? Quero lembrar vocês também que esse mês todos os trabalhos espirituais estão em promoção, tá? Trabalhos, principalmente na área amorosa. Não esqueça. Trabalhos em promoção esse mês. Temos também a promoção da palavra premiada. É isso mesmo. Durante o vídeo, é falado três palavras premiadas. A primeira pessoa aqui, juntar as três palavras premiadas e mandar pelo WhatsApp, vai ganhar cinco respostas. Opção dois, senhor, tranca a rua. Para quem já teve relacionamento ou está no relacionamento. E você quer saber quais são os pensamentos, os sentimentos, a atitude dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente, diferente de tudo que você já viu. Canal Enigma do Oriente. Quem quer live no canal, gente? Fale aí quem quer live. Deixe o seu nome para a corrente de oração. Coloque as suas palavras positivas. Eu quero, eu posso, eu consigo. Viva seu tranca-ruas. Vamos ver com o seu tranca-ruas aqui. Quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa. Lembrando que é para quem já morou junto, está morando junto, já foi casado, está casado ou casada, tá bom? Salve o senhor tranca-rua. Salve o senhor tranca-rua. Os pensamentos dessa pessoa por você. Já deixou seu like aí? Gratidão. Obrigado aos novos inscritos também. Muita gente de luz participando do canal. Pensamento. Sentimento, gente. O que essa pessoa sente por você? E agora a atitude. O que essa pessoa vai fazer? Quais são as atitudes dessa pessoa por você? Pensamento, sentimentos e atitude. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos dar início à nossa tiragem de hoje. Na opção número 2. Pessoal, você que escolheu aqui a opção número 2 do senhor. Tranca-rua. Pensamento, sentimentos e atitude. Bom, começamos com a Carta do Diabo. O que a Carta do Diabo significa na linha de pensamento? Essa pessoa, gente, quando pensa em você, pensa com um certo desejo, com uma certa obsessão. Exatamente isso que você viu. Esse ser humano aqui não te esqueceu. Esse ser humano pensa demais em você. Te deseja, além da conta. Um obstáculo muito cilíno de você. Essa pessoa nutre dentro dela um ciúme tremendo. Ele ou ela fica sempre pensando o que você pode estar fazendo. Se você está com alguém. O que você pode estar cometendo. Se você está se relacionando com alguém. Então esse ser humano fica totalmente incomodado. E tem um desejo muito grande de te procurar essa pessoa. Por quê? Ainda tem muito desejo por você. Nos pensamentos, essa pessoa fica imaginando os encontros íntimos que você tinha. O desejo sexual que ela tem. A paixão. Essa pessoa sabe que te ama. Sabe o que te deseja. Sabe que você completa ela ou ele. E lembra muito, muito das coisas que vocês faziam. E isso fica martelando na cabeça desse ser humano. A ponto de não deixar essa pessoa ter sossego. Essa pessoa, nos pensamentos, ela sabe que se afastou sentindo o amor por você. Essa pessoa parece que pagou para ver, tá? E hoje ela tem um grande arrependimento. Porque ela não consegue te esquecer. Não esquece o passado de compromisso que teve com você. E isso faz com que essa pessoa esteja pensando em fazer uma viagem. Ou te convidar até para fazer uma viagem. Para poder fazer as pazes. Para poder reparar as coisas entre vocês. Por quê? Essa pessoa está querendo deixar todas as dificuldades para trás. Essa pessoa hoje já pensa em afastar a crise de vocês. Pensa em resolver o problema que fez com que vocês se afastassem. Por quê? Porque essa pessoa te ama, gente. Essa pessoa te ama e quer um novo rumo. Essa pessoa deseja você. Ela já pensa nisso. Ela está bolando algum tipo de estratégia para poder colocar o que ela deseja em prática. O que é ter uma reaproximação? Por quê? Essa pessoa quer acabar esse ciclo aí de afastamento. Hoje essa pessoa pensa muito em mudar a energia que vocês estão tendo aí. E tem isso como realização. Tem isso como objetivo. Esse ser humano acredita que se fizer isso, tá? Pode colher bons frutos sobre isso. Momentos felizes. Por quê? Essa pessoa acredita que você também quer isso. E, gente, aqui é uma conexão de outras vidas. Você pode tentar se afastar. Essa pessoa pode tentar se afastar. Mas a energia dessa pessoa, a conexão de vocês, não se acaba. Vocês são parceiros ideais. E vejam aqui o destino interferindo e criando novas oportunidades para vocês ficarem juntos. Essa pessoa hoje pensa em resolver um obstáculo para poder resgatar o relacionamento com você. Essa pessoa hoje deseja isso, tá, pessoal? Essa pessoa quer isso. Tá bom, amigo? E o que essa pessoa sente por mim? Pessoal, sente amor. Essa pessoa sente aqui que realmente vocês têm, sim, a ligação junto para a vida. Ela consegue sentir isso. E sente que coisas inesperadas podem aproximar vocês. Está buscando algum tipo de desculpa para vir demonstrar o sentimento que tem por você para poder iniciar o novo ciclo. Essa pessoa quer criar algum tipo de desculpa para ter possibilidade, de novo, de voltar para você. Para reviver o que vocês têm para reviver ainda. Essa pessoa acredita muito no amor e vejo essa pessoa hoje agindo. Por quê? Essa pessoa hoje acredita que ela tem que reavaliar alguma coisa que te fez. E te recompensar, de uma certa forma. Então, essa pessoa acredita ainda que vocês podem ser, sim, um casal. Sente amor por você. Sente que vocês podem ter, sim, caminhos para dar certo. Essa pessoa acredita que pode te conquistar lá na mente. Sente isso. Ela sente que pode ter triunfo com você e ter notícias favoráveis. Por quê? O amor é que é retribuído. Essa pessoa sabe que você ama ela, assim como ela também te ama, tá? E por isso eu vejo esse ser humano agindo. E essa pessoa aqui, gente, sente que você deseja a mesma coisa que ela. Sente vontade de se comunicar com você. Vontade de marcar encontro. Sente ciúmes. Te vigia. Procura saber tudo o que você está fazendo. Se essa pessoa não te mandou mensagem ainda, pode aguardar. Que vai te mandar mensagem do nada. Você vai ter que se assustar. Porque muitos de vocês estão bastante tempo afastados. Mas essa pessoa, do nada, do nada, ela vai surgir na sua frente aí. Ou por mensagem, ou pessoalmente. Mas algum tipo de vitória, relação a essa pessoa, você vai ter. Se a pessoa sente que você está ligado a ela ou a ele. Igor, como essa pessoa vai agir? Bom, aqui, gente, posso garantir para você o seguinte. Essa pessoa vai fazer algum tipo de escolha para poder agir, para poder tomar uma decisão. Veja, tomando uma decisão e essa decisão fazendo realmente ela encontrar você. Essa pessoa vai sair de alguma situação, sim, porque não está bem, tá? Essa pessoa sabe o que tem que fazer para poder te encontrar novamente. E ela vai fazer. Vem para você, tá? Essa pessoa vem te mandando notícias, mensagens, ofertando uma estabilidade. É uma pessoa que age com imaturidade. Mas essa pessoa também vai te mostrar que o relacionamento de vocês não perdeu o fogo nem a paixão. E vai querer essa reconciliação. Essa pessoa vai querer essa oportunidade. Vai colocar os planos em práticas. O destino vai ajudar vocês a ficarem juntos também. Essa pessoa quer te encontrar para resolver a situação de vocês. E assim que ele ou ela te encontrar, vai demonstrar atenção. Vai demonstrar que vai se identificar a você. Vai demonstrar amor. Vai agir com suavidade. Você vai notar que essa pessoa está diferente, tá? E vai compartilhar o sentimento dele ou dela com você. E essa mudança vai te encantar. Essa mudança vai te deixar muito feliz. Aguarde que vem surpresas. É o que o seu tranca-ruas fala para você, tá bom? Para você que já morou com essa pessoa, está afastado ou afastada. Esse eroma aí vai voltar para você. Hoje não saiu para quem está junto. Por quê? Porque é sinal que a sua situação vai ser resolvida com mais tranquilidade, tá gente? Bom, coloque o seu nome para o seu tranca-ruas. Coloque as iniciais. Coloque os seus pedidos. Fale no lugar que você está falando, tá pessoal? E coloque as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. E veja o milagre da espiritualidade acontecendo na sua vida. É assim que funciona. Julgou positividade, você vai colher positividade, tá? Lembrando a vocês que é uma tiragem atemporal. Vale para qualquer momento que você vê essa tiragem. A mensagem é para você, pode acreditar. Tá bom? Deixe o seu like, se inscreva, ative o sininho, gente. Para você ajudar o canal e ser ajudado. Lembrando a vocês também da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está aí na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? Resposta ali é gravação de áudio, ligação de áudio ou gravação de vídeo. Temos esse mês uma promoção de todos os trabalhos espirituais, tá? Principalmente trabalhos amorosos. Temos também numerologia agora também no canal, tá? Numerologia é muito importante para mudar a energia da sua vida aí. Seja você a primeira pessoa, preços promocionais para numerologia, tá bom? E temos a promoção também das cinco respostinhas. A primeira pessoa que junta as três palavras, tá? Você vai ter cinco respostas. Basta você juntar as três palavras, a primeira pessoa que mandar no WhatsApp vai ganhar cinco respostas. Vai ser dada a resposta, a resposta no dia seguinte do vídeo, tá bom? Deixa eu beber minha água aqui. E a garganta fica seca, pessoal. Vamos ver agora com a pombogira cigana. Para você que está conhecendo alguém, tá pessoal? Você que está conhecendo alguém, vamos ver quais são os pensamentos, os sentimentos e a atitude dessa pessoa em relação a você. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Mentaliza, deixa o seu like no canal. Cambara de chum. Siga a gente em todas as redes sociais. Canal Enigma sempre se dedicando a te ajudar. Vamos ver aqui com a pombogira cigana. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, quais são os pensamentos, sentimentos e atitude. Salve, pombogira cigana. Os pensamentos da pessoa em relação a você. Lembrando que é para quem nunca teve nada com essa pessoa. Pensamentos, sentimentos. E a atitude, o que essa pessoa vai fazer? Canal Enigma do Oriente. Pensamentos, sentimentos e atitude. Pessoal que escolheu aqui a opção número 3, da pombogira cigana, tá? Palavra premiada, vento. Vamos ver agora os pensamentos e sentimentos dessa pessoa em relação a você. Essa pessoa aqui em relação a você, ela pensa em você com medo de perder a oportunidade, tá? Essa pessoa entende que tem que escolher uma direção para poder realmente ter você. E ela pensa em você com medo, porque acredita que você possa realmente não dar bola para ela ou para ele, entendeu? Essa pessoa tem medo que você possa não esperar ela ou ele, adapte a sua situação, mas veja que ela pensa, sim, dessa forma. E pensa também em te mandar algum tipo de notícia, algum tipo de mensagem, para tentar resolver algum tipo de mal-impreensão que possa ter ficado. Porque essa pessoa acredita que pode ter alguém fazendo fofoca dele ou dela para você. E essa pessoa quer agir com rapidez para poder trazer para vocês algum tipo de ligação antes que alguém fale besteira ou antes que você siga a sua vida de vez, tá? Para muitos de vocês, essa pessoa tem alguém e para ficar com você, ela vai ter que terminar com alguém. Para outras pessoas, esse ser humano está terminando com alguém ou já terminou, tá? E essa pessoa hoje está decidida a mudar a vida dela ou dele para poder seguir na vida amorosa de uma forma mais tranquila, uma forma mais verdadeira. Essa pessoa deseja encontrar alguém que a complete. E você está disparadamente aí no coração desse ser humano. Essa é a linha de pensamento. Qual é a linha de sentimento? O que essa pessoa sente por você? Essa pessoa sente que o sentimento dela vem crescendo por você. Ela vem realmente evoluindo o desejo de querer estar contigo. Essa pessoa te acha uma pessoa agradável, te vê como uma pessoa especial, tem sentimento por você de amizade, carinho, e quer sim renovar a sua vida. Essa pessoa hoje já projeta aí que vocês possam sim ter alguma coisa. Por quê? Essa pessoa adora conversar com você, adora te ver. Essa pessoa adora ter um certo envolvimento com você. Por quê, gente? Essa pessoa acredita que te conhece, já parece que te conhece. Essa energia é real porque vocês já se conhecem sim de outras vidas, tá? Mas é logicamente que aos poucos vocês vão se envolver cada vez mais. Mas o sentimento dessa pessoa é que já te conhece, que tem amor por você, que vocês podem sim se dar bem. Essa pessoa vai querer amizade colorida, vai querer ficar com você. Talvez essa pessoa usando a inteligência dela ou dele, demonstrando aí o desejo que tem por você. Essa pessoa tem muito tesão por você também e vai tomar coragem, tá? E vai tentar te conquistar. Pode esperar isso. Por quê? Ela já sente essa vontade, já tem esse desejo. Como ela vai agir? Eu já até adiantei que ela vai, movida pelo desejo, vai querer te conquistar. E sim, ela vai entender que pode ter uma oportunidade com você de realizar o desejo que ela tem, que é ter uma relação sólida. Não é só sexo, mas é claro que essa pessoa quer sexo com você também, tá? E ela entende que você é a possibilidade de algo novo na vida dela ou dele e por isso ela vai colocar os planos em práticas e acredita muito que você também tem esse desejo, tá? Acredita muito no sucesso dessa relação, acredita muito na renovação da vida dela ao seu lado. Essa pessoa vai te fazer algum tipo de convite, tá? Se você quer esse ser humano aqui e fala pra você aceitar esse convite, aqui essa pessoa acredita que está no caminho certo pra ter uma conversa com você pra acertar aí um relacionamento. Quando você menos esperar, você vai estar num relacionamento com esse ser humano aí. Eu vejo aqui felicidade, essa pessoa acredita muito, tá? Que vocês vão ser felizes juntos. Essa amizade não vai ficar apenas na amizade, gente. Esse ser humano aqui vai dar uma investida legal em você pra vocês realmente terem algo a mais, tá? E vejo muita felicidade aqui pra essa relação. É o que a Pombojira Cigana traz pra você aqui. E falo pra você, hein? Pode se preparar que você vai ser surpreendido positivamente. É o que a Pombojira Cigana deixa de mensagem pra você que nunca teve nada sério com essa pessoa. Coloque aqui as iniciais de vocês, coloquem aqui os seus pedidos, eu quero, eu posso, eu consigo, que a Pombojira Cigana vai trazer pra você tudo aquilo que é seu por merecimento, tá? Lembre-se, eu quero, eu posso, eu consigo. Você verá realmente como a sua vida vai mudar. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho. Quero lembrar vocês da promoção de 5 perguntas. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 19 horas. O WhatsApp está na tela do vídeo aí, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Esse mês, todos os trabalhos estão em promoção, principalmente na área amorosa, tá? Temos também agora a numerologia. Faça sua numerologia no canal. Preço super, 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 super especial aí, tá bom? Para as primeiras 5 pessoas, tá? Pessoal, a numerologia muda a energia da sua vida totalmente, tá? Pode acreditar no que eu estou falando pra você. Preço mega especial da numerologia. Só chamar o WhatsApp aí. E esse mês, todos os trabalhos espirituais em promoção. Palavra premiada, eu já falei duas. No meio dessa tiragem, eu vou falar a terceira, tá bom, pessoal? Essa tiragem número 4 aqui é da Dona Maria Padilha, essa poderosa entidade, esse guia maravilhoso, tá? Quem ama a Maria Padilha, coloque nos comentários aí. Salve, Dona Maria Padilha, toda a sua família. Vamos ver aqui o que a Dona Maria Padilha tem pra dizer pra você sobre os pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa. canaliza a energia desse ser humano, traz pra cá. Viva a Dona Maria Padilha. Lembrando que é uma tiragem que vale pra qualquer momento da sua vida, tá, pessoal? Salve, Dona Maria Padilha. E é uma tiragem pra quem nunca teve nada com essa pessoa, alguém que você está conhecendo ou alguém que você conhece. Salve, Dona Maria Padilha. Salve, Dona Maria Padilha. Quem está gostando do canal, deixe seu like aí, por favor. O like ajuda muita gente, tá? Quer ter o seu anúncio aqui? Entra em contato que a gente anuncia aqui, preço simbólico também, tá? Pra botar o seu anúncio aqui, ok? Salve, Dona Maria Padilha. Bom pra você, que nunca teve nada com essa pessoa, Dona Maria Padilha fala pra você o seguinte. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você é um pensamento de iniciar círculos. É um pensamento de evolução, de estabilidade. É um pensamento de sorte, de relacionamento, de uma transição. Essa pessoa acredita aqui que você é o novo amor da vida dela ou dele. Essa pessoa aqui acredita que pode viver o agora com você, sem pensar em mais nada. Tudo que essa pessoa vinha querendo fazer é viver o agora. Se libertar de todas as crianças militantes para poder ter um relacionamento novo, um relacionamento com uma pessoa que pensasse ou pense igual a ela. E essa pessoa aqui acredita que esse ser humano pode ser você. Essa pessoa quer se libertar, quer realmente esquecer do passado. quer remover todos os obstáculos da vida dela ou dele, tá? E você é a pessoa em quem ela vai apostar. Ela ou ele vai apostar para viver isso, para vivenciar isso. Sentimento dessa pessoa por você. Essa pessoa aqui sente por você o seguinte. A sua energia é muito forte. Essa pessoa sente essa energia e está, essa pessoa está hoje tendo você como uma pessoa nova, uma energia nova. Essa pessoa está apaixonada, te deseja muito sexualmente. Essa pessoa quer agir com rapidez. Para muitos de vocês, esse ser humano está distante geograficamente também. Ou distante de você nesse momento. Essa pessoa vai se movimentar porque quer você. Sente que você é a pessoa da vida dela, dele ou dela. E vai trazer uma transformação para a vida de vocês. Você entra no sentimento dessa pessoa como uma realização pessoal. Essa pessoa aqui, ela entende que pode sim ter possibilidade de vocês ficarem juntos. E vai tomar atitude para isso. Essa pessoa vai demonstrar o sentimento que tem por você e vai querer um ciclo com você. E esse ser humano aqui está muito envolvido com você. E quer colher os frutos com você. Essa pessoa faz planos para vocês vivenciarem uma vida de amor maravilhosa. Essa pessoa quer se dedicar a você. E você é a pessoa que ela sempre sonhou. Você tem as qualidades que ela sempre procurou em alguém. E essa pessoa vai arriscar teu relacionamento com você. Eu vejo que vocês vão se conhecer melhor. E essa pessoa vai te sofrer em vida. Como esse ser humano vai agir? Essa pessoa aqui vai deixar o passado dela ou dele para trás. Vai trazendo a instabilidade. Vai te trazer felicidade. Vai demonstrar para você que você é a pessoa que ela quer. Ela vai equilibrar as coisas. Vai fazer de uma forma devagar para não te assustar. Mas vai criar sim possibilidade para vocês terem sim essa oportunidade de ficar juntos. Eu vejo aqui esse ser humano te surpreendendo. Pessoal, palavra premiada chuva, tá? Essa pessoa aqui, hoje, essa pessoa tem você como uma pessoa para ter um compromisso. Essa pessoa aqui vai demonstrar para você que está vindo no seu caminho para ser o seu ponto de equilíbrio. Trazendo a oportunidade de você crescer na área amorosa, também na área financeira. Essa pessoa vem querendo um relacionamento sério e vai colocar os planos em práticas para ter você. Essa pessoa aqui, gente, é uma boa pessoa. Maria Padilha fala que é o que você vem pedindo a ela. Então você vai ter essa oportunidade. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Coloque o seu nome na corrente de oração para a Dona Maria Padilha. Coloque as suas afirmações. Eu quero, eu posso, eu consigo. Coloque o que você sente para a Maria Padilha. Gente, a Maria Padilha faz milagre. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like. Numerologia em promoção, tá, pessoal? Para as cinco primeiras pessoas. Promoção de cinco perguntas também. Chama no WhatsApp. Gratidão.